Todo mundo sabe que uma das principais bases do projeto do Clube Atlético Paranaense é prospectar, desenvolver e vender, descobrir jovens, seja dos jogadores que venham da base ou jogadores jovens de outras equipes, trazer esses jogadores para o universo atlético e a partir daí fazer todo um trabalho que o clube acredita que internamente é possível pelos profissionais que estão no clube, pelo método que o clube tem e já foi muito validado com outros jogadores e a partir daí você tem um retorno técnico e você tem um retorno financeiro e esse elenco do Atlético é muito marcado por vários jogadores com potencial muito alto A gente olha, por exemplo, para Bento, Abner, Kelvin, Eric, Christian, Hugo Moura, Canobi, Coedio, Vitinho, Vitor Roque, esses todos jogadores abaixo de 25 anos que têm capacidade de dar esse retorno técnico, vários estão dando, acho que todos já estão dando e o retorno financeiro para alguns ali fica como uma questão de tempo para eles conseguirem recompensar o Atlético pelo trabalho que o Atlético fez com eles e também por ter botado esses jogadores na mídia por dar evidência a esses jogadores, por fazerem esses jogadores brigarem por títulos, conquistarem títulos aparecerem em alguns momentos até mesmo para a seleção brasileira acho um projeto muito válido, ainda levando em consideração que é um clube que se a gente bota na ponta do lápis financeiramente não tem capacidade de brigar com os principais times com investimento no Brasil como Flamengo, como Atlético Mineiro, times que a gente olha assim a gente tem ainda uma diferença financeira porque são times que vivem uma espécie de mercenato, se você levar em consideração o aporte financeiro que a Crefisa bota no Palmeiras, que o Menin bota no Galo, que o Flamengo tem por si só pela magnitude da sua torcida o Atlético ainda não chega nesse ponto de contratar jogadores prontos, contratar jogadores validados então tem que ir na origem, na matéria-prima e cara, a gente vai trazer um estudo muito legal do Football Observatory mostrando os jogadores com mais impacto os sub-25, os jogadores com menos de 25 anos com mais impacto no futebol mundial e a gente está falando de jogadores como Éder Militão a gente está falando de jogadores como Július Cundê, como Vinícius Júnior jogadores que estão na elite, como diz o Casimiro, na elite do futebol mundial a gente está falando da elite do futebol brasileiro três jogadores do Atlético estão ali em determinados quesitos que mostra que o processo do Atlético em descobrir atletas de muito potencial é muito válido, é muito legal e precisa continuar sendo incentivado fé na piazada, meu povo, respeitem os jovens, valorizem os jovens que estão no clube e eu vou trazer para vocês esse estudo calma aí, calma aí, está tudo preto, apareceu então está aqui, Most Impactful Sub-25, Players Worldwide aí estão citando aqui alguns jogadores The Great Values Overall aí está citando Bastoni, Blocked Playmaker jogador de construção, um defensor de construção o Militão como Poor Blocker, é o jogador de contenção, né, ali está como 10x10, aí está aqui o Július Cundê, Air Block Filterman jogador que tem um grande desempenho nos duelos aéreos o Vinícius Júnior como Infiltrator Creator os jogadores do Atlético a gente já começa com o Goalkeeper, famoso goleiro e a gente vê numa lista jogadores como Jean-Louis de Donnarumma se eu não me engano o goleiro mais caro assim, de salário do mundo o Diego Costa que vem fazendo o trabalho perfeito no Porto, vem agarrando muito o Cobel do Borussia Dortmund o Ramsdale, o titular do Arsenal então, cara, quando a gente fala que é elite do futebol mundial não é sacanagem isso porque a gente está falando de goleiros que tem todo um tempo de maturação diferente, né alguns, por exemplo, são mais velhos do que o Bento e o Bento ele aparece nessa lista é muito gratificante ver o Bento nessa lista uma cria do Atlético é um jogador que a gente bate muito na tecla que tem muito esse perfil europeu, né esse perfil físico esse perfil de muita explosão sabe, cada vez mais a gente vê os goleiros sendo quase que super humanos sabe, e o Bento é um desses goleiros várias estatísticas são levadas em consideração mas, recentemente, até viralizou outro estudo falando sobre o Bento, né ah, o Bento é o goleiro que com mais defesas no mundo então, naturalmente, apareceria nessa lista o que dá um indício também, né que, naturalmente, a gente vai ver o Bento sendo alvo de clubes do futebol europeu naturalmente a gente vai ver o Bento sendo alvo de clubes grandes da Europa porque, assim, o futebol brasileiro ele tem essa porta com o futebol europeu e é natural que grandes destaques do futebol brasileiro estejam sendo observados por grandes clubes europeus e o Bento, assim, se a gente for olhar dos goleiros que aparecem hoje no futebol brasileiro Cleiton do Bragantino, Neneca do Flamengo e do Breno do Grêmio o Bento, acho que, mostra por ser só que é melhor que todos esses nomes, né um goleiro que vem sendo um dos principais protagonistas de uma campanha de final de Libertadores então acho que só por isso já existe um valor enorme aí a gente vai em outra estatística aqui que é por bloca tá ligado? que é basicamente o cara da rebatida o cara do corte o cara que evita que essas jogadas do time adversário aconteçam e você tem nomes aqui, pô dois nomes que estavam na última final de Liga dos Campeões Éder Milatão Éder Militão Embraí Conaty você tem o Demiral que é um baita jogador da Atalanta já foi da Juventus Ronald Araújo titular do Barcelona Ben White titular do Arsenal Eduardo Camavinga seleção francesa vai estar na Copa do Mundo campeão da Liga dos Campeões Matias Delit titular do Bairro de Munique sabe? você tem o Calo Lu titular do Milan e entre eles Eric Eric, Eric, Eric muita gente fala X fala Y do Eric sabe? é importante a gente ver esse estudo pra gente ver que às vezes a gente tem uma avaliação mais voltado pro lado emocional do que voltado pro lado da razão sabe? o Eric é um jogador que tá quase ultrapassando o limite dessa dessa idade ali né? de 25 anos mas é um jogador assim que é muito competitivo é muito forte nessas questões de disputa sabe? eu canso de falar aqui pra vocês o Eric me lembra muito o Casimiro é óbvio tudo na sua tudo na sua devida proporção mas um jogador que assim eu pelo menos vejo bastante o valor pra gente continuar apostando nossas fichas hoje não é um titular absoluto mas é um jogador que a gente pode contar naturalmente um operário da bola joga simples é defende muito bem na campanha da Sula no ano passado foi um dos principais jogadores com atuações onde se precisava muito do Eric sabe? e o Eric ele consegue entregar isso então assim toda toda fé do mundo ao Eric que é um moleque que tenho certeza que também em pouco tempo vai estar sendo observado por grandes do futebol mundial e tem talvez o mais polêmico da lista cara que a gente vem aqui Playmaker Creator olha quem tá na lista Santonale Marco Cucurrela que acabou de custar 70 milhões de euros você tem enfim jogadores que não aparecem tanto mas tem um talento gigantesco como o Nico Domingos do Bolonha sabe? você tem o Billy Gilmore que já foi de seleção inglesa e tudo mais e o jogador do Atlético mais bem cotado e é o questionado Abner Vinícius mais de 81 pontos ali sendo esse gerador de jogo né? esse cara de muita criatividade esse cara de muitas soluções isso mostra assim que é uma referência do Atlético os jogadores do Atlético naturalmente buscam o Abner pra tranquilizar o jogo pra encontrar essas soluções pra fazer com que o jogo ele ele aconteça da melhor maneira possível sabe? então pô 22 anos de muito talento já foi alvo de vários grandes clubes do futebol mundial Arsenal City Milan Inter de Milão Roma todos já vieram atrás do Abner e numa posição que não sei se é tão vasto no mundo como a lateral esquerda se destaca muito como um camisa 10 jogando pelo lado né? é o que a gente bate na tecla o Abner nesse cara de profundidade é um cara que vê o jogo de maneira muito ampla que consegue enxergar os espaços as nuances do jogo e pô assim fenômeno 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 da bola e assim não tô falando que esses jogadores são incriticáveis não tô falando que esses jogadores tão acima do bem e do mal mas mostra o trabalho que esses jogadores vêm fazendo mostra que o trabalho que o clube vem fazendo também é muito sério é muito legal de se acompanhar como o clube vem acertando nessas prospecções por exemplo o Abner era da Ponte Preta o Eric tava no futebol do interior do Paraná e o Atlético vem acertando e vem junto com esses jogadores trabalhando pra eles naturalmente estarem em evidência valeu rapaziada tamo junto é nóis forte abraço